Olá, voltamos ao Palácio do Planalto com o repórter Paulo La Sálvia. O Ministério da Fazenda divulgou decisão de mudanças na cobrança do IOF, imposto sobre operações financeiras nas liquidações de operações de câmbio. Paulo, boa tarde. O que muda de fato na cobrança do IOF? Boa tarde, Lúcia. O que muda é o seguinte, quando uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou uma empresa brasileira fizer um empréstimo no exterior, num banco, por exemplo, e trouxer esses recursos para o Brasil, se o prazo de vencimento deste empréstimo for inferior a 5 anos, essa pessoa física, jurídica ou empresa vai ter que pagar um imposto sobre operações financeiras, um IOF de 6% sobre o valor deste empréstimo. A medida anunciada pelo Ministério da Fazenda nesta segunda-feira e publicada no Diário Oficial da União já teve reflexos na Bolsa de Valores, onde o dólar está sendo cotado a R$ 1,83, um valor acima do fechamento da última sexta-feira. E é justamente este o objetivo do governo, barrar a valorização do real em relação ao dólar, porque com um real muito caro, isso prejudica as exportações nacionais e acaba incentivando as importações. Então, o que o governo quer é investimentos no Brasil de longo prazo, não estes investimentos de curto prazo, quando o capital entra no país, fica um curto espaço de tempo e volta para o exterior, atrás de altos rendimentos financeiros. Então, a ideia do governo federal é evitar uma enxurrada de dólares na economia brasileira e fazer com que o real tenha um ponto de equilíbrio em relação ao dólar. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada, Paulo.